Com vocês, um conto de flute. E é clube de flute, mamãe, gente existe. Mas é claro clube de que gente existe. Mamãe, mas eu tenho um chão de sombretos que existe. Olha, gente que tem medo de contato e não contato a ter medo de jeito. Mas é, é o tem medo de jeito. Compreendendo esse clube, eu vou te levar ao mundo. Ao mundo, mamãe. É, ao mundo. Lá embaixo, na cidade, para dentro de perto. Não, 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 não. Eu não acreditei, gente. Ah, mas vai sim. Eu já sabia demais que o tio já estava contando para você. Veja, mamãe, está vindo, está vindo. Mas não é possível. Desde que nós mudamos para cá, ninguém subiu aqui. Turte. Eu vou ligar agora com a mamãe pra gente, tá? Moritinho. Alô, eu botei, Pat? Pai grito. Bom. Você não vai acreditar. Um gato. Finalmente, tem gente de microf Sut. Sim Que sim! Pela fome. Deu. Papão. Bat到. É a menina Maribel, Bel, 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 Bel Tem os olhos no céu, 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 céu E o cabelo foi de mel, 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 mel É a menina Maribel, Bel, Bel, Bel Tem os olhos no céu, 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 céu E o cabelo foi de mel, 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 mel Mel É aqui, é aqui que serve fugir do tesouro do velho cartão Aqueles dois batepas nunca descobrirão o seu lugar Aqueles espetinhos acham o mesmo que poderiam Então lá, acorde e interpreta Maribel E achar o navio do grande cartão do nosso Pois ele se estalva muito, mas muito grave Sabe por quê? Qual o quê? O velho colocou mudança Morreu? Deixa essa tesoura agora, sou eu Estalvim, sou eu Vai, 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 vai E o velho colocou aqui A senhora mesmo, a senhora Fechar o mato, segura, salva A senhora só foi independa Maribel E é ele Que eu Estava respeita Esperando o momento certo Vocês sabem o que é terá Dez ou alguns anos Pra achar o tesouro do velho perdido É claro que não sou eu Sempre estou para mim Mas caso do meu objetivo Porém Aqui Ficou no poeira Me senti Triste Acho que ele merece Uma vinda Uma marcha Levanta a vela Vamos já É uma liga Se entrarem no porto agora É isso Não é? 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 Ah, mas que sol preguiçoso Bom que eu soube Não é? Não é? Não é? Vou comprar uma nova outra Caralho Vem lá Mas que parou Não pense que não me olhava as sapas Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É isso Virem comprar a lua Mas não se liberta Deixar cair os braços Nós iremos Navegar, navegar, navegar Até ouvir Música Nunca Ninguém jamais Será desmultar novamente Fique aí Ficou? Ficou? Socorro, socorro, socorro João, Julião, Sebastião Meus amigos que saltem Não vem Não vem Viu que você fez? Assustou a menina Estadinha Lúlty Muitas vezes tem que estar Não ter cuidado de gente Se transformando Increol E agora? Agora, coisadinha Teremos que esperar Eu vou pegar aquela porta que a gente está aí, com nervosidade que está revesse de gente. Você fica aqui tomando conta dela. Eu? É, você sim. Mas eu tenho medo de gente, mamãe. Ora, pô. Mas você tem medo dela? Dela muito não, mas dele tem sim. Puta, a cidade é muito longe daqui. Até ela enxergar a pessoa de volta. Oh, mamãe. Gente, a Terra é uma abração. Nem sei. Nem sei. Nem sei. Gente! Mantasma! Mantasma! Gente! Como você se chama? Eu me chamo de você. Eu sou a Maribel. Eu sou a gente, não é? Sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou o Mandasma. Mas não é um beijo. Não é? Eu sou a sua mesa. Engraçada. Porque você não tem, mamãe. Nem eu vou ser engraçada. O que é, mamãe? Por quem é que você está falando? Maribel. Por quem? Ora, mamãe, com gente. Maribel. Ah, ela já acordou. Mas sua mãe também. Claro que você queria que ela fosse um peixinho. E seu pai? Ah, meu pai era fantástico da obra. Uma da ópera, que trabalhava no teatro em Amazonas. Agora ele confiou e virou chapéu. Virou? Mas pelo fãnico, né? Quando o papai ocorreu, ele queria tirar o teatro. Ele morava ali. Ué, mas quem é, tio de avião? Tio de avião do seu amizinho pessoal. Ele era de um avião de navio. Um avião de navio, né? Um grande navio fantástico. Trabalhava bem. Será que era o avião do meu? Um grande. O avião de navio fantástico é um avião de navio. É, que isso fez. O avião de navio fantástico é meu tio. Que coincidência, hein? Com coincidência, seu avô é um tio demarado que ele não viu. É. Mas precisa de preço. Antes que o capitão tenha de palmoço, ele ficar roubando o titano do meu avô, ele vai levar para o fundo do mar. Navegar, navegar, navegação, é? Não, não, não! Não, 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 não. Não, 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 não. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, mamãe. A menina está derrubando uma troca desperdória. Fora, Kurt. Você não vê que ele está chorando? Que linda de uma noite também quer. O público não está falando fora, se não derrete. Tive que eu vou usar a corinha para ir para ela e para ela, tá? Ah, eu disse que eu me esqueço, eu sou a mãe de Kurt. Aceita o procedimento? Muito obrigada, Zé, por favor. Eu já escrevi muito, mas precisa de impressão, a gente está procurando de propósito. Que deliciosa o seu passeio inteiro, Dona Fantasma. Ah, que brinqueiro. Então, eu vou ser chegada, Zé, por favor. Ah, eu preciso de impressão, mas eu preciso de uma campanha de propósito. Os meus amigos que pediam ir buscar desapareceram. Sozinha nessa praia, Banda. É, nesse escuro preto. É. Espera. Mamãe, mamãe, mamãe. O que é, Kurt? De novo. Mamãe, eu vou falar de amor. Vou ajudar ela. Ah, Kurt. Que orgulho. Seu pai, você tem que ficaria tão orgulhoso. Vou fazer de medo para vocês, a parte da viagem. Obrigada, mãe. Adeus. Adeus, senhora espantana. Eu quero que me diga. Nunca me tenha mais. Páscoa. E já me atingiu a praia. Zero, zero, zero. Alô, minha mulher. Você não vai acreditar. Kurt finalmente teve coragem de novo. Sim, sim, pronto. Vai ter o suficiente. Tem coragem, hein, irmã. Tem coragem. Mamãe, como é isso? Tá aqui, Kurt. Ai, Kurt, de novo. O que você quer agora? Depressa, para eu não desculpear. É a menina mais vel, 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 vel. Tem os olhos do céu, 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 céu. E o cabelo. Mel, 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 mel. Ah, mas se acordaram, minha velha. Trouxe uma vela. Assim poderíamos procurar a noite toda. E o direito de sair. Navegar, navegar. Agora sim. Vamos procurar os corpiais. Agora, veja o sombrio. Espada. Grande capitão mudança. Agora, aleminha. Em porto. Pá, 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 pá. Pá. Foi, menino. Medo? Grande capitão pera de pau. Jamais. Agora, vejamos o sombrio possível por trás. Aqui, amor. Olha só. Tem meus olhos, né? O ovo que vai derrubar. E ovo, ó. Ai! Ficou, menina? Quem está aí? Quem está aí? Apareça! Quem está aí? Apareça que você é homem! Não, mano, não! Não, mano, não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos, irmão? Vocês vão sair. Vocês vão sair daqui imediamente. A gente vai dar um nome bem cedo. Querem dizer que pode apalar o sol? O sol ninguém pode apagar. É imediativo. Ai, Lúcia. Dilger, será que seu coração que era fonte? Eu não. Agora está me dando um ponteiro. O que é que é? 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 Meu amigo. Tá tão bonança. É. Ele que é o mal desordenador, hein? Fica no seu favor. Pela mão queim, pela senhora de um pai. Vai, Diego! Vou mandar os capitão do marinheiro. Vou mandar, vou chamar, vou chamar o primeiro batalhão. Vou chamar o primeiro batalhão de marinheiro de vontade pra pegar os capitão do marinheiro. Viva-te o dinheiro! Isso que é a vontade. Agora sim. Estatua era o último. Piso do solo da nossa mulher. Eu tive muito jeito de traga-me. Não gole. Não deve impedir de abrir-se. Pelo homem perto. detail da hora. É. Acelo. E a etaninha não vai pegar.. nem conquista. A chapa17, Macedo! Ca quedar Yakong. Precisa achar a chave. O Ju, vem aqui. Vem encontrar a chave. Vem encontrar! Vem encontrar! A gente fez a última coisa que eu já falava! Vem fazer a chave! Vem fazer a chave! O que está fazendo? É o Júlio Índio! Não! Se o Júlio morreu! Com o contrário do navio do Deus que o apitou com a nossa, eu pensei que fosse uma lenda! A chave está aqui! Pega a chave, abre o pão e dê o ensinamento para ele! O quê? Uma receita de jerarquia salva? Não! 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 Você pode adquirir tesouros! Eu não compartilho dinheiro! Não! Esperem! Esperem! Vocês dividam para todos! Viva gente! Viva fantasma! Viva grande capitão Bonanza! Viva! Viva! É a menina, vale, bel, 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 bel. Tem os olhos cor de céu, 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 céu. E o cabelo cor de mel, bel, bel, bel. Aplausos Aplausos Arisita Peicom Aplausos